Olá, bom dia, e eu vou começar a minha lasanha hoje, para o almoço. Pronto, aqui estão, cebola, arpa, celery e voan, tem aqui azeite, daquele que eu era muito, e a deias, não é o moinho de mim, é o moinho de mim, é o moinho de mim, e eu vou fechar a cebola com o oito e o óleo. E da pichara, tem que alurar ela, recebe a pichara. Moura aí, vocês já sabem que eu me dei, já não é igual com o cabelo, que se é nem alur, nem é nada, mas pronto, ela vai ficar aqui, alurara. e eu não vou deixar a pimenta nesta lasanha porque já deixei no molho, ela não vai ser muito fácil, a cara que é interessante, eu vou passar aqui a foada e eu tenho aqui a minha carne que eu vou usar para lasanha e tenho um pedaço de vinho branco, vou misturar um pedaço de vinho branco, isto é para que a carne ao passar para lasanha não fique encarçado, eu gosto em vez de estar separado, eu solto a carne no banho e depois é que misture, então estão a ver já está e vou passar aqui esta lasanha, esta bolonheza, isto chama-se não de lasanha, a carne será uma bolonheza, portanto, isto serve para fazer, esparque esta bolonheza, serve para rechear canlones, serve para vocês de engrossas, serve para fazerem massa, com estas massas, portanto, com este recheio, vocês guardam o recheio, que é com este recheio, e se quiserem aumentar mais, também vocês aumentam, outra coisa, com esta base, estudando, se vocês quiserem fazer uma lasanha vegetariana, vocês fazem tudo o processo igual, muito morto, muito fraco, e até se for para vegan, a única coisa que vocês têm que mudar é por o alho vegetal, ou alho turco, e a lasanha, o leite, vocês mudam para light cook ou amêndoa, também fica ótimo, e vocês, em vez da carne, vão grelhar, muitas testes, todas espaldadas, e a parte grelham, abrodini, aquelas abrodini, e façam as condições, mas vocês já sabem porquê, grelham, ou comprei, vai servir, em vez de massa, vai levar a abrodini, quando usam a pasta, diz que não, vocês é que sabem, o que é que vocês preferem, mas lembrem-se, com esta receita, vocês fazem, tudo o tipo de lasanha, tudo o tipo de lasanha que vocês querem, fazem tipo isto, deixado assim, podem fazer uma lasanha de marisco, também, é com esta base, que vocês vão fazer, e fazem como querem, e hoje vou fazer esta, já vou tentar a carne, vou saltear, vou saltear, entretanto, enquanto ela saltear, eu vou cortar das piscereias, vou deitar um pedacinho de coral, um pedacinho de pimienta, e alho, e vou deitar um pedacinho de orébos, vou colocar duas folhinhas de majeiteão, e vou acrescentar, e vou acrescentar, já estão a ver que já está, vou secar lá mais um pedacinho, a evaporar o bonho, o bonho praticamente é para o rosto, e soltar a carne, e ele sai praticamente da queijá evapurada, e vou juntar cogumelos, dois laminetos, quem não gosta, não deita, isto é tudo, agulha, cada um, eu gosto de ter, eu gosto de ter a cenoura, portanto, puxa, novamente, um processo, nem deita um solo, porque o molho de molho já tem selo, eu deitei só um pedacinho de pimienta, bem pouco, pronto, estão a ver, ela já não está ali, não praticamente no fundo da panela, estão a ver, tem bem pouco líquido, é o que vai destilhando da cebola, só a, aqui dos cogumelos, e, vou passar, a juntar, não necessitam de cozinhar tudo, vai ficar a cozinhar ainda ao máximo um pedacinho, porque isto depois ainda vai para o forno, e agora vou deitear, molho de tomote, a gosto, sabendo que a lasanha, tem que ficar, não pode ficar muito seca, porque ao ir para o forno, ainda vai secar mais, mesmo que tenha molho branco, continuou a secar, vocês têm que deixar um pacinho de, leite, e, pronto, ela vai ficar a cozinhar, mais ou menos, um quarto da hora, lombo baixo, e esse gairi, já vou ensinar a vocês, a, mexer, a montar a lasanha, olá meninas, e a bolinha está pronta, e eu só vou deitear, um pedacinho de paprika, para dar, smoke paprika, para que a fumada, para dar um, testonho, estuasão, na lasanha, pronto, estão a ver como é que fica lá, não é preciso mais leite dele, e até aí, tem água morna, tem que aquecer a água, ou não meter a ondas, ou numa panela, para molhar, vocês têm que molhar, a massa, e eu estou usando, glúten frio e pasta, porque o duorte, não pode comer, não deve, pode, eu como, mas não deve, comer, massa normal, não sei se vocês sabem, o diabetes, quanto menos glúten, comer, melhor, portanto, tem que tirar, o nosso, meu glúten, ele já tem farinha aqui, e a pôr, glúten frio, mas, isto não é só, para agentes dois, não como vá, portanto, no fundo, eu vou deitear, uma camadinha, de, carne, torna, a aveia, não é preciso, muito grossa, é só, para a massa, não se agarrar, até um pedacinho, mais de leite, o leite, que eu vou adeptar, no fundo, do tabuleiro, que é, para efetuar, a massa, a gata, no fundo, do tabuleiro, portanto, outra coisa, eu vou fazer, para comer, ainda tem uma furinha, de louro, é verdade, esqueci a meter, mas, já requeira, e, eu vou dizer, a vocês, vocês, se fizerem, para, pôr a lasanha, numa mesa, ponha, num tabuleiro destes, não, venham pôr, num tabuleiro, de forno, fica feio, vocês já sabem, isto, é para impressionar, vocês, têm que fazer isto, tudo de noite, a massa, já está molhada, logo, começa a ficar, a meia branca, esta, não fica muito, porque, não tem muito gelo, tanto, vocês, não veem a cor do branco, como, já dei, vocês, podem fazer, com, maçã, de espinhafo, também, também, fica muito, gostosa, e, eu, só vou fazer, duas camadas, de, mas, não é para muita gente, hoje, portanto, vocês, estão a ver, também, não pôs muita carne, vocês, fazem, as quantidades, vocês, querem, portanto, já vou, pôr mais, um, assim, de massa, mais uma, seis, tem, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, e oito, camada, de cima, e, agora, vou dividir, esta carne, em dois, o restante, da carne, vocês, têm, que ir trabalhando, conforme, o que vocês, têm, na panela, tem, eu, ainda, vou fazer, uma, de diária, vocês, têm, que ver, mais ou, menos, a camada, de cima, sempre, com mais, um, tassinho de carne, podia, fazer, com mais carne, claro, mas, isto, é, para pouca gente, como eu estou a dizer, estou a fazer, neste tabuleiro, meia hora, para mostrar, se ficar, muito, o tabuleiro, muito cheio, talvez, ou ir ao forno, tamanho de ramo, o que interessa, é, é, que possa, feito, tudo a tapadinha, se estão a ver, não tem, buracanhos, está toda, direitinha, toda uma, e, o nosso molho, você já vê, que não tem, que era o molho, agora, vai levar o molho, tem, então, dividir, também, em guias, isto é, para um, maneira, a ficar, para as duas camadas, a de cima e a de baixo, e, 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 Esta lasanha feita uma delícia, meninas. Vocês façam a lenqueza. Quando terem convidados, também. Isto não se pode fazer só doces. Este vídeo já estava a ficar muito carregado em doces, meninas. Não podia sair, também. Agora, em cima desta, vocês vão colocar a massa. Portanto, escorre a massa. Já saiba. E... A massa rasquei no forno. Vai acabar com a senhora. Você já saiba. E agora, vai levar o restante da carne. Agora, tudo que está a cair para ir. Aproveitar tudo. Vocês sabem que a sua mulher dos aproveitamentos. Se vocês veem que é uma unha, estão a fazer a muito pontabular, vocês bordam. No filho do oito, que a seguir o dia sem podem fazer um pronto, uns crepes com carne moeida. Ou uns receuais de carne moeida. São em grossora. O recheio já está. Ou uns receuais. Qualquer coisa. Vocês fazem uns folhados de carne moeida. Vocês usam a imaginação. E aproveitam tudo. E aproveitam tudo. Este já está. Este já está. E agora, cai o molho. Estante o molho branco. Não é preciso muita ciência para fazer isto. Qualquer pessoa. Faz uma vez. Para quem nunca fez, já faz a segunda vez. Faz isto. Não está. Eu vou ropar o molho todo. Entretanto, já pôs uma flor na terceira 200 graus. E voltar. Este que era o molho todo outra vez. De maneira que todos os cantinhos lavem o molho. Vocês estão a ver. Já tem aqui mais de um lado que no outro. É só puxar. E já está. Cuidado de não deixar o molho branco. O bechamel ficar muito grossa. Muito cozinhado. Que depois, quando vocês vão às horas. É mais complicado trabalhar. Portanto. Este sai daqui. E vamos ao que interessa. Queijo. Estou a fazer cocheada. Vocês podem fazer como usar a lerrapalda. Fazem com o queijo. Desde que seja queijo que dê para terretir. Fica bom. E a seguir é só encher. Tapar a carne toda bem tapadinha de queijo. Isto feio que é uma delícia meninas. Ou seja, só. Está bem? A seguir já tem ali uma saladinha pronta aí. Já para a fazenda. Apanhar a alface. E ao reber apanhar a grianzonha. Está uma saladinha que é uma delícia. Vai acompanhar isto. E esse ganha o finel. E já mostro a vocês. O paten. Que isto vai para o forno. Mais ou menos uns 20 minutos. Para acabar de cozeira. Mais ou menos a 180. Você vê mais ou menos. Quando você ver isto tudo de lourinha. Mete a ponta de uma faca. Se a massa estiver cozeira. Já está pronto. E portanto, meninas olham. O tabuleiro da lasanha está pronto. Estão a ver isto. E depois. Já está aqui os pratos. Para servir que a salada. Se fosse para cliente individual. Vocês serviram. Tem aqui pesto. Para acompanhar. E vai ter uma torrinha de pão. Com queijo. Portanto, eu não posso cortar isto ainda. Tenho que esperar mais um quarto da hora. Mas a minha filha está comprou essa. Por causa do vooide. E depois eu explico a vocês. Como é que fica a queijo. Portanto, isto é a nossa saladinha básica. Estão a ver que a gente vai comer para o almoço. E a lasanha fica a sempre. E vocês vão ver como é que ela fica no prof. E eu já posso começar a cortar. Mas não fica bem direitinha. Mesmo que eu ponha uma faca. Porque ela ainda está muito quente. Tenho que esperar sequer. Um quarto da hora para pedir cortofo. Está bem? Prontos. Tchau.